...do povoado em Xô, que é na outra extrema do nosso município. Enfim, eu peço desculpa, mas peço compensação da desculpa pelo atraso, porque eu estava trabalhando, não foi um atraso pessoal, eu estava trabalhando, inaugurando o sistema de abastecimento d'água, e eu queria muito acompanhar desde o início o jogo entre as duas equipes. Parabenizar aos jovens que disputaram, seja eles do município, de onde vieram para disputar esse grande campeonato. Os meninos se respeitaram até o final, como já foi dito aqui. É normal e natural que alguns torcedores, pelo empolgar da vitória ou da derrota, da disputa, se exercebam muito o sentimento de quem ganhou ou quem deixar de perder. Mas o importante é que as duas equipes jogaram, o importante é que a juventude está jogando, o importante é o que? O esporte está...